De volta com o nosso Manhã Maior, agora a gente vai falar sobre inveja. Quem de nós, logo após arrumar um bom emprego, um namorado, comprar uma casa ou um carrão, não achou ou até sentiu que estava sendo vítima da inveja alheia? Nós fomos para as ruas saber mais sobre isso e daqui a pouquinho a gente vai conversar com um especialista sobre a inveja. Olha só. Engraçado que na reportagem muita gente disse que é vítima da inveja, mas pouca gente admite sentir inveja, né Dani? Sentir inveja, é verdade. Bom, a gente vai conversar com o Alexandre Bess, que é psicólogo e escritor. Alexandre, é normal sentir inveja? Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no programa de vocês. Nós que agradecemos, né Dani? Não, não é normal. Não é normal sentir inveja? Não, na realidade não é normal admitir, respondendo a sua pergunta. As pessoas que sentem inveja, o que acontece? Elas não admitem esse sentimento, é um sentimento vil, é um sentimento nefasto, sendo o sentimento pior que na constelação de um ser humano. O que acontece? Ela opera por mecanismo de projeção. Então ela vai pegar essa inveja que ela não sente, que não assume que sente e vai projetar nas outras pessoas, fazendo o que assim, achando que as outras vão sentir inveja dela. Porque ela usa pelo mecanismo de projeção e de negação, ela nega e automaticamente ela projeta na outra pessoa, se fazendo isso o que? Se fazendo tranquila, se fazendo uma pessoa serena e boa. Que é outra particularidade dos invejosos. Mas pera lá, deixa se eu entendi. Então assim, é normal não admitir que sente inveja. Sim. Mas a inveja é um sentimento natural que todo mundo tem ou não? Algumas pessoas desenvolvem realmente esse sentimento da inveja, podendo ser leve, moderado ou severo, vai depender do nível de personalidade e do nível de psicopatologia que a pessoa desenvolveu ao longo da sua formação de caráter e personalidade, ou não. E outras, simplesmente, o que que acontece? É assim, elas tem essa inveja, mas dependendo do seu nível de neurose, ela não vai desenvolver essa inveja de uma forma negativa, prejudicando a vida da pessoa. Mas tem pessoas que não tem inveja de jeito nenhum, estão totalmente desprovidas de inveja. A gente tava conversando sobre isso, né Dani? A gente tava conversando sobre isso, mas existe assim, tem gente que fala assim, ah, eu tenho inveja boa e tem gente que tem inveja ruim, assim. Tipo, ah, eu tenho inveja disso, mas é uma inveja boa. Não é uma coisa assim, tipo, ah, eu queria estar no lugar daquela pessoa, sabe? Eu quero, eu queria ser aquela pessoa. É diferente das vezes você ter uma inveja, tipo, ah, ela tem um carro bonito, ah, um dia eu vou ter isso, um dia também eu quero conquistar esse carro. Mas não uma coisa assim, tipo, possessiva. Não, eu tenho que ser aquela pessoa, eu tenho que ser aquilo e pronto. A resposta da tua pergunta vai estar centrada justamente no sentimento que a pessoa tem aliado à inveja. Ou seja, quando a gente fala inveja, nós falamos em raiva, em ódio, que é o mecanismo central da inveja. Quando uma pessoa deseja alguma coisa que a outra tem e se ela tiver raiva e ódio, aí sim tá presente a inveja. Quando a gente fala inveja boa ou inveja ruim, a nomenclatura é errada. As pessoas falam, mas não existe dentro da psicologia essa nomenclatura, tá? Então o que que acontece? Aí a gente tá falando em admiração. Poxa, eu queria ser fulano de tal. Ele conseguiu chegar lá. Além de você admirar a pessoa, você deseja que ela continue no sucesso. Você não tem aquela raiva exacerbada, você não tem alterações faciais, né, de expressões. Enfim, aquele famoso olho grande, famoso olho godo que existe mesmo, que é a expressão máxima da inveja. E aí essa pessoa, ela vai admirar a outra, querendo sempre que a outra pessoa tenha o sucesso, né? Ter vontade de destruir a outra. Exatamente. E adquirindo essa pessoa como o seu modelo próprio. Já o invejoso, não. Além de ele querer tomar o seu lugar, ele quer destituir você da sua colocação. Seja uma colocação profissional, seja uma colocação de beleza, enfim, não importa. Essa é a grande diferença. Então, não existe a inveja boa ou a inveja branca. O que é a nomenclatura que é errada. Existe sim uma admiração pela outra pessoa e você pega essa pessoa como o seu modelo e exemplo a ser seguido, sabe? Sempre desejando o bem daquela pessoa. Você se doa àquela pessoa, você se preocupa. É o verdadeiro amigo, né? Agora, Alexandre, a inveja mesmo faz mal para a pessoa que inveja, não ao invejado, seria? Você diz o invejoso. É o invejoso, assim, por exemplo. Se eu tenho inveja, por exemplo, da Regina. Não tenho dúvida nenhuma. Aí eu fico assim, porque aí eu fico gastando a minha energia pensando nas coisas da Regina. Eu não fico com foco, assim, poxa, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso melhorar, eu preciso fazer tantas coisas para mim. Não, eu fico preocupada com o que ela está fazendo. Agora, se ela pensar assim, poxa, a Daniela tem inveja de mim e começar a perceber que eu estou tentando atrapalhar a vida dela, aí ela vai perder o foco também. Aí isso aí faz mal, né? Dani, você está corretamente certa, porque o invejoso, o que ele faz? Ele centra toda a sua libido, toda a sua energia canaliza na vida do invejado. Então, ele vai viver em função desse invejado sempre até conseguir atingir o seu objetivo. Você falou que está completamente certo. Então, ele para com tudo. Geralmente, o invejoso clássico, ele não gosta de trabalhar, ele não gosta de estudar. Olha, que interessante. Ele gosta de ter as coisas de mão beijada. Ah, é? É. Então, ele se aproxima do outro. Não luta pelas coisas. Exato. Não existe um luto. E quem fica gastando energia com ele, com as pessoas. Exatamente. Ele não consegue lutar, justamente o foco libidinal que usa da energia dele para gerenciar a vida da pessoa. E cuidando, como você falou, está correto, da vida do outro. E hoje em dia é fácil, né? SMS, e-mails, redes sociais. Verdade. No Twitter mesmo, a gente às vezes vê a pessoa escrevendo para você, fala mal de você. Aí eu fico pensando, gente, estou aqui trabalhando, não sei o quê. Bom, a pessoa está lá perdendo tempo, porque só dela pegar, entrar no computador e escrever uma mensagem assim para deixar o outro chateado, já perdeu tempo já, né? Perfeito. Ou chateado ou marcando a sua presença. Não é saudável para o invejoso perder o contato com o seu alvo, que seria o invejado. Ah, ele procura estar sempre por perto, marcando presença. Isso, exato, marcando presença através dessas dicas que eu dei. Tudo isso está no livro, tá? E o que acontece? Ele precisa disso para operar e planejar antecipadamente como ele vai destruir a vida do indivíduo. E tudo isso está na sua constituição de personalidade. Então, como é que começa? Ele começa com uma frustração, uma comparação. Poxa, a Regina chegou lá, a Daniela chegou lá, eu não cheguei. Então, já começa. Isso gera o quê? Essa comparação. Uma frustração. Onde dessa frustração vai vir o quê? Uma inconformação. Aí remete à raiva e ao ódio. Nossa, só sentimentos ruins. Só. Só sentimentos ruins. E da raiva e ao ódio vai vir o quê? Isso é muito importante. Ação premeditada destrutiva. A inveja não pode servir de estímulo para que a pessoa vá atrás dos seus sonhos? Por exemplo, pode falar. Desculpa, Cortá, só se for aquilo que a gente falou aqui um pouco tempo atrás. Se a pessoa tiver admiração e não inveja. Poxa vida, ela conseguiu, o que ela fez? Ela estudou, ela se dedicou, ela foi buscar mais conhecimento, eu posso fazer o mesmo para tentar chegar. Pode. Então isso é admiração, não é inveja? Nunca. A inveja nunca é positiva em nenhuma instância. Nenhuma partícula de inveja é positiva. Jamais. É o pior sentimento que o ser humano possa realmente conviver. Ô, Alexandre, na verdade mesmo assim, por exemplo, uma pessoa quando sente uma inveja da outra é porque ela queria ser aquela pessoa, não é? Se for uma coisa patológica, sim. É, porque se você fica querendo viver a vida daquela pessoa, você fica perseguindo aquela pessoa. Você fica ali vivendo, querendo viver, eu acho que a vida daquela pessoa. Porque você fica ali na cola, né, o tempo todo. Você falou que o invejoso, ele fica ali rondando, ele não dá o sossego, né? Ele fica ali querendo saber todos os seus passos. É uma curiosidade mórbida, ele desenvolve em relação ao seu alvo. E um detalhe interessante, ele não adquire inveja em relação a três, quatro, cinco pessoas ao mesmo tempo. Ele só tem energia para fazer isso de cada vez, tá? Uma por uma. Ele pode ter uma inveja desproporcional ou uma inveja aleatória que seria, por exemplo, se ela está passando na rua, vê um outdoor. Então, tá lá, fulano de tal. Ah, eu tenho inveja desse cara porque esse cara é bonito, essa pessoa, essa mulher é bonita. Aí, é uma inveja aleatória, porque ele nem conhece a pessoa. E a inveja desproporcional, tá tudo isso no livro. É quando tá referente ao nome. Ah, vou lá, tá numa festa, vai lá, sei lá, tá o John Ford na festa hoje. Sabe que é uma personalidade importante. Então, ele já tem uma inveja daquela pessoa, mas ele não direciona a sua energia negativa para essas pessoas, porque ele não vai ter acesso. A inveja é mais comum entre as mulheres, é verdade? É assim. Qual que é a diferença? Bom, a gente vive ouvindo isso, especialmente as duas. Isso tá explicado no mundo. Ainda mais a gente que trabalha juntas, duas mulheres, imagina, bonitas. Ninguém se conforma, mas a gente se dá bem. É verdade. Ninguém se conforma, né? Muita gente pode ter inveja dessa relação, da dualidade de vocês, é verdade. O que que acontece? A inveja masculina. A inveja masculina, ela tá centrada mais no poder, no dinheiro, na ganância, tá? Na escalada social. Então, o cara, ele quer o automóvel, ele quer o jato, ele quer grandes somas em dinheiro, grandes objetos de valor. Então, esse vai ser o objetivo. Sei lá, conhecer alguém, esse alguém poder promover ele na empresa, ou fazer um casamento milionário, alguma coisa assim. Coisas do universo mais masculino, né? Exato, universo masculino. A mulher, ela não vai ligar tanto pra essa questão de grana, ela vai ligar mais pra questão da beleza, tá tudo explicadinho no livro direitinho, na questão da beleza e na questão dos produtos que a outra pessoa usa, o cabelo, tá? Vai ligar muito pro namorado, da amiga, essas coisas. Esse é o lance que as mulheres vão estar ligadas. Tanto o homem quanto a mulher tem inveja, só que são inveja com... Propósitos diferentes, porque a mentalidade psicológica masculina é uma e a feminina é outra, né? O invejoso, tanto masculino como feminino, ele pode ter algum transtorno obsessivo compulsivo, por isso a perseguição. Ele pode desenvolver, tá tudo também no livro, ele pode também desenvolver, ter um transtorno de personalidade narcisista, porque o invejoso se acha superior a você, a ela, eu, a todo mundo. Como ela tá ali, eu não tô? Uma coisa assim. Como? Que absurdo! Essa moça veio lá do interior, sabe de nada da vida e de repente tá fazendo isso. Quem é ela? Quem é ela? É mais ou menos assim. É uma coisa bem isso, né? Mas deve ter uns 20 ou 30 filmes de Hollywood onde eu mostro como é que a inveja funciona. Inclusive, você falou em filme, a gente tá trabalhando pra que esse livro vire filme logo logo. Porque tem um enredo disso, é muito legal. É um assunto que permeia sempre a gente, né? Pois é. É verdade. E o final de Tirar Lágrimas, que é um romance muito gostoso, né? As pessoas vão gostar muito. Legal. Alexandre Bess, né? Isso. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço aqui o programa de vocês. Você quer deixar o telefone de contato? Algum site? Pode deixar o site. Pode? É www.clinicaab.com.br. Lá tem todas as informações do livro, onde pode comprar, como adquirir, né? E mais uma vez, parabéns aí pelo sucesso das duas no programa que continue sempre. Apesar dos invejones? Desenvoltura aí. É verdade, é verdade. Essa coisa, a felicidade incomoda, infelizmente, né? Eu sou frágil, eu sou frágil. Porque o invejoso, ele não consegue conviver com o sucesso alguém. Seja uma casinha no campo, né? Aquela, sabe, o Amor em uma cabana? Ou seja, alguém que mora realmente em Beverly Hills, de Rolls Royce, alguma coisa assim do gênero. É verdade. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Agora a gente vai...